O que seria para você uma boa gestão de banca no trade esportivo? Cara, eu achava que gestão de banca era você colocar, sei lá, 2%, 1% E aí eu entendi que a gestão era muito particular do seu in-rate, da sua taxa de acerto Do seu método Do seu método Então não adianta eu chegar aqui e falar, não, a gestão correta é 2% Eu posso fazer a pessoa que poderia aqui, pelo in-rate dela, pela taxa de acerto dela Ela poderia usar 5% Sim Ou ela tinha que usar 1% porque a taxa de acerto dela não vai ser compatível com esses 2% Então eu já tive esse negócio Até que o Adriano Duarte, que você conhece ele Sim, sim Ele fez uma aula sobre o risco de ruína E aí eu entendi que, eu ia falar um palavreado, mas gestão é igual o PI Cada um tem a sua Não adianta eu chegar aqui e falar para você que é essa gestão Porque eu não sei qual é a sua taxa de acerto Exato Então eu posso estar deixando, fazendo você deixar de ganhar grana Ou você perder o que você não pode perder Então eu acho que você tem que calcular esse seu risco de ruína E seguir em frente Agora, quem não sabe ou quem não tem acesso a esse risco de ruína Eu falo o seguinte Isso aí eu aprendi com... Eu vou sempre citar algumas pessoas aqui, Serginho Porque eu não gosto de dar nome para filho que não é meu Então eu gosto de honrar as pessoas que eu aprendi E o Bicalho, o Gustavo Bicalho, ele falou o seguinte uma vez Às vezes a pessoa, ela coloca uma stake tão pequena que ela não respeita aquela stake Então ela... Vamos falar de trade, tá? De entrada e saída Às vezes o cara tem que sair porque o jogo inverteu Ele não sai porque, ah, mano, é só 5 Vou deixar Verdade Então a stake também não pode ser muito pequena para você desrespeitar ela Também não pode ser muito grande Ao ponto de você deixar de continuar no jogo Ou deixar de aproveitar uma oportunidade com medo de perder aquilo que vai te prejudicar a sua banca Então tem que achar um meio termo aí Exato Para você ter uma tranquilidade de Se perder tá tudo ok Mas também respeitar aquela quantidade Então tem que achar uma oportunidade 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 Então tem que achar uma oportunidade